Ruinas e Ruinas O bife dentro de mim está caindo uma roda por tesoura nessas ruínas. O Benevedon da Luz está perto. Você pode ver. Vamos! Aqui vai ser foda enxergar as coisas, hein mano. Vou falar uma real para você, velho. É, mano, é isso aí. Vamos embora então? Matar o Benevedon aqui de Shimmering Twins. Vai ser um negócio meio psíquico, meio... sei lá. O que nos aguarda? Mano, se você... Tá, e não clicou no joinha ainda. Eu só te pergunto porque você ainda não clicou. Se inscreve no canal também, mano. Ajuda muito, muito mesmo. Obrigado que é chato ficar pedindo, mas... É necessário. O que rolou com esse cristal ali? Aparentemente vai ter um... Quebra-cabeça aqui. Vamos ver se os bichos estão fortes. Caramba! Level 48, mano. Meu Deus, mano. Do jeito que você chega perto desse bicho. Olá! Que não, meu filho. É muito forte essa magia dela, velho. Que absurdo! Que absurdo, minha jovem. Aparentemente dá pra ir por ali. Ou não. Não dá pra pular. Fui seco. Bom, só nos resta aqui, né? Olá! Mano. Minha amiga tá descendo o cacete. Boa! Boa! Silver item Cid. Vamos upar eles agora. Eu tô upando ela no Spirit, né? Ah... É bom até em. Mas eu tô com uns bons já, mano. Pra lá. Bom, eu acho que eu vim daqui, né? É. Tá, beleza. Ali eu já explorei. Aí fui, desci, abri ali. Cavaleiro, um bom Oregon aqui. Eu acho que eles funcionam nesses ruas. Será que dá pra eu ir pro outro lado? Não. E aqui, será que dá? Aí não. Tem que chegar essa nuvem fora da caminho antes de sair. Tem que ir pra lá. Tem que ir pra lá. Aqui, hein, mano. Nossa, mano. Pra que eu usar Freya aqui? Joselita, mano. Agora dá pra ir pra cá ou descer? Vamos tentar descer primeiro. Não dá. Um item aqui. Tá vendo um item aqui em cima, mano? Não dá pra ir reto aqui? Vamos reto primeiro. Usou um split slash, né? Mano. Acabou a batalha. Já era. Pegando todos os inimigos numa próxima. Vamos lá. Vou testar a magia dele, mano. Giant Slash. Caramba, mano. Nossa, velho. Caramba, que magia forte, mano. Vamos lá que o Hawkeye pegou o level. Aqui dá pra ir pela direita. Será que dá pra pular pro outro lado? Não. Sei lá. Aqui dá onde? Ah... Ah, entendi. Aqui eu dei a volta. Aqui eu vou... Meu Deus, onde que eu tô agora? Mano, é um puta des... Puta labirinto esse negócio, velho. Caramba. Acho que aqui eu não vim ainda, né? Tava seguindo uma lógica tão legal. Agora me perdi. Não, pera. Eu já vim. Tá, tipo, se eu vier pra cá... Tá, aqui eu já vim. Então vamos reto, então. Beleza. Aí aqui dava pra virar pra cá. Vamos lá que eu me achei de novo. Mas não tinha isso daqui antes, hein? Mudou isso daqui. Aí eu vim reto, né? É lá, não tem nada. Não é aqui agora. Eu não vim ainda. Não. Ah, show de bola. Dá pra passar aqui, ó. Eu acho que eu vou deixar o bauzeiro aqui. Agora eu uso aqui, ó. Consigo passar por outro lado ali, ó. Agora está tudo explicado? E onde que eu tenho que ir? Aqui nas escadas. Virando ali à esquerda, né? Vambora, então. Vamos lá. Allow me. Ah, cara. Eu tô sem impaciência pra vocês. Excelente, mano. Vamos lá. Vamos lá. Ok, deixa pra mim. Será que dá pra eu cair ali? Bom, vamos reto primeiro. Depois eu dou uma explorada ali. 2x 1x 2x 1x 3x 5x 5x 6x 7x 7x A área está clara com o cavaleiro. Nós temos conseguido um restante. Está disponível novos itens no mercado agora. Vamos ver aqui. Foi um split slash pra não dar nada, né? Mano, cortado os bichos, velho. Ah, consegui por lá agora. Bom, vamos lá. Tá, mas na real, mano, lá atrás acho que dava pra eu cair em algum lugar. Não dava. Eu acho que é por aqui onde eu estou indo. Diga-se de passagem. Ai, tem um baú ali. Mas não tem como rear enquanto a água estiver assim. Mas não tem como rear enquanto a água estiver assim. Acho que rende. A paz. Não dá pra eu subir aqui. Pegar 460 reais. Pegar 460 reais. Dá pra eu vir por aqui. Pegar um baú 3.500 contas Acho que só isso Giant Slash Nossa, é muito forte isso, mano Puta dano em área, mano Caramba, velho Que louco Um chocolate Mano, eu comeria um chocolate agora Então, ó Dá pra vir pra cá Dá um cacto aqui Acho que vou deixar um cacto aqui 31 31 já Mais 4 Para o premium Lembrando que lá atrás eu não apertei aquela estátua, né? Quero ver o que tem aqui Wow Então, a interrogação seed eu não preciso mais Dropei minhas classes do jeito que eu queria Ah, a água baixou, que legal Sinto cheiro de novos lugares para explorar Sinto cheiro de novos lugares para explorar Uma salvada, né? Já estou com 3 horas e meia de gameplay, caramba Ó Aqui foi de onde eu vim Beleza Então vamos, tipo, re-explorar o lugar Agora dá pra eu passar para os outros lados Ah, pode cair aqui de boa Entendi Tá, beleza Aí agora Aqui eu não vim ainda Dá um light lance aqui Matou tudo Então, será que eu já peguei tudo, mano? Ó Aqui eu não vim ainda Tem nada no espaço aqui? Dá um baúlio na frente só Faltam 4 baús para eu pegar Vamos pegar Vamos pegar O que faz mais dano? Caramba, mano Caramba, mano Viu, se cura, mano Que legal Agora meio que não deu tempo de vocês se curar, né? Vamos upar aqui Nela eu tô upando Spirit Será que compensa, mano? Já upei até aqui, né? Nele eu vou upar Instamina Incrível Eu me sinto tão poderosa Três cups of wishes Pra eu te ressuscitar Tem um baú ali Outro baú Quatro mil lucre, caramba Vamos lá Aqui pra direita eu já vim, né? Não tem merda nenhuma Então, reto eu vou pro lugar Onde que tinha baú que eu vi? E, ó Ah, ali não dava pra eu ir antes Vou voltar, cara, então Pegar aquele baú É Aqui vira a direita Vou correr dessas batalhas, mano Não, pra perder onde que eu tenho que ir Eu acho que é aqui Na mosca O Golden Item Seat Falta um baú de tesouro aqui ainda Vamos vazar, talvez seja indo lá pro boss, né? O outro baú Tá ali na frente Não tem nada Será, mano? Ah, concordo Tô doido pra enfrentar esse Benevodon É aqui mesmo Maluco do céu, velho Que combo Ficou faltando um baú só Depois depois eu volto É o chefe já Vambora? Vem comigo na gameplay Credo, cara Que bosta é essa? Será que eu pôo um fraco disso? É hora de tirar o Benevodon da Lua, eu acho Que luta contra isso? Nossa senhora Corte Corte Vai ficar difícil, hein, meu filho Meu Deus, velho Que bicho apelão Vamo ver se pega o Speed Ah, meu queridão Cê rodou, velho O que eu poderia usar, mano? Então, mas... A Shuriken Vamo ver se pega bem Ah, nossa Ai, mas eu sou de A, velho Cheater Ai Ok Lá A Os Vamo vazar de perto. Nossa, tem que bater nele. Tô ficando muito burro agora. . . . . . E aí E aí Ah, mano, que mentira Fica escondidinho aqui, ó E aí E aí E aí O bicho se cura, mano. Que cuzão. Sai, 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 sai. Vai! Boa! Que merda, mano. Eu to meio que curando ele. Que bosta é isso? Como que eu mato esse bicho? Eu não vou cumprir. A hora de subir. Eu não vou cumprir. Vou cumprir. Curou merda. Uma curada nela, né mano? Eu nem vi esse negócio, mano. Nossa, o Hawkeye ta mó pelando lá. Vai lá no Dark Reign. Giant Slash. Pega, pega, pega. Pega, pega. Nossa, que dano louco. Acho que é melhor jogar com coisa aqui. Sai, sai. Acho que é bom não chegar perto dessas coisas aí, mano. Eu não vou cumprir. Eu vou cumprir. Ai, cuzão. Por onde você vai? Mas que mentira, velho. Sai, sai, sai. Tem o rapaz. Sai merda, sai merda. Tem que atacar. Ah, mano, que mentira, tomei Toma um chocolate, mano Vá, vá, vá! Vá, 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 vá! Ah, ame! Ah, meu! Ó, ame! Vá, caça, cober, não! E aí E aí E aí E aí Ah né E aí Como que você chega perto mano Aí isso merda E aí 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 Agora eu uso uma mana em mim Uma mana nela Uma mana nele Uma cura em mim E vambora Vai! Vai morrer já Vem! Vou ser corical Como取ra em mim Eu acho que vai morrer Por que funciona seuinker Trata Mas achei difícil não Não batia muito É bem chatinho 25k de Xp Po faz ooo Olha isso, velho! Leva 50, mano! Menos um boss. Fica faltando apenas um baú, né? Fazer o quê? Depois eu venho, mano, dar uma explorada. Vou chamar meu amigo aqui e ir embora. Mas, ó, agora, tipo, tá tudo liberado, tá vendo, ó? Consigo, tipo, ir tudo direto já. Vamos ver um negócio, mano, que tá me encucando. Não sabia que era aqui o baú. Ah, peguei todos os baús, então, daqui. Vou chamar meu amigo lá e vamos pro próximo. Falta acho que só dois, né, mano? Benefodons. Ah. Ah. Só dois restos! Estamos quase lá! Quais que faltam? Nós estamos tão próximos com nossos gols! Eu não posso esperar! Bom, falta um em molibir mores. Outra eu não sei onde tá, não. Explorar uma molibir agora. Tá vendo o negócio? Nossa, eu peguei cinco baús de 14 aqui. Pera, esse é um lugar que eu tenho que explorar mais, velho. Mas é chato explorar aqui, velho. Nossa, eu não entendo nada desse lugar. Voltem e tem esse vídeo. Vamos matar os bichinhos aqui, velho. Vamos matar os cacos juntos! Isso seria rápido que nós vamos combinar juntos! Eu consegui pegar uma molibir mais! Não sei! Eu não tenho a molise! Eu não tenho a molise. Eu não tenho a molise. Eu não tenho a molise. Por que cê enxerga um cacto no meio dessa plantação aqui? Impossível. Porra, aqui! Hahaha, que sorte, velho. Trinta e dois cactos. Ah, eu não vi qual que é o próximo prêmio. Nossa, dei sorte de achar esse cacto. Tô um Light Lance aqui, né? Level 8! Já era? Acho que eu tenho uns Levels pra upar aqui. É, eu tô upando Spirit. E ele... Estamina. Mas, na real, por aqui é o lugar, né, velho? Eu precisava, depois, cara, dar uma boa explorada aqui, mano. Nollibur. E depois eu vou dar uma boa explorada aqui, cara. Agora, tipo, eu tô afim de derrotar o Benevodon. Então, vambora. Mas, tipo, ó, tem muita coisa pra explorar, ó. Tá tudo sem explorar pra lá. Depois eu venho aqui, então. Por que eu tenho uma grande variedade de armas, de você para Perlutus? Uma escolha perfeita, eu devo dizer. Uma boa escolha. Uma escolha perfeita. Eu tinha uma, mas... Você está bem-vindo. Eu venho de novo. Acabou, meu... Minha... Ahn... Espera aí que eu travei, mano. Acabou minha grana, já. Nossa, foi uma só. Nem precisava de segunda. Meu Deus, pra que tudo isso? Coitado dos bichinhos. Aqui parece que, tipo, é um lugar mais fraco, mano. Deveria ter vindo aqui, eu acho. Ó, ou não, né? Ou começa agora a parte. Daria Gen Valley. É, pode ser que agora que vai começar as trita mesmo. Nunca conhecia uma vália como essa, que estava perto da caça de perfeita. Há uma presença de Benavidon perto. Vamos procurar! Há uma presença de Benavidon perto. Vamos procurar! Vamos ver se os bichinhos são mais fortes. Eram os 50, ó. É, acho que são os mais fortes até agora. É, acho que são os mais fortes até agora. Cara, se você tá aí do outro lado, da telinha, e eu vim. Clica no joinha aí, pra dar aquela força. Escreve no canal, se não for inscrito ainda. Belep. O que? O que? O que? O que? É, não é ruim. O negócio é nem deixar o bicho ele transformar. Tá louco, véi. Cada bicho é penal. Cara, vou falar uma réu pra cê. O bicho aqui tá um forte. Nossa senhora, cara! Tô tipo, sofrendo pra matar os bichos Olha isso, mano A roca é mó forte, mano Tipo, um monte de coma os bichos nem mexem na vida, velho Cara Tô sofrendo real, mano, nesse lugar Uma vida aqui também Dá um split slash, mano Nossa, que delícia, mano Vim de cima, velho É muito forte essa class strike, mano Bom, eu vim de cima, né Ah, eu vim dali Então agora vamo descer Vamos lá Tem um giant slash aqui É glitch slash Vai tudo, mano Vá tudo, mano Isso é muito ruim Ok, deixa pra mim Nós não podemos delay Vamo embora Vamo embora, mano Faltam dois Benevodons só, hein Vamo me Ó Eu já vi, gente, um cacto ali Calma Sei que você tá falando Nossa, mas tem um cacto ali Você não tá falando Meu querido Tá precisando treinar melhor Sua visão nos games Tá precisando treinar melhor Tá precisando treinar melhor E alguns baús que estejam por perto Mais ou menos Muito bom, mano Esse próximo prêmio vai ser Foda, hein Então ali, na verdade Ah, se eu pulasse dava aqui Beleza Vamo pra cá agora Certo Ok, eu vou separar o caminho Vá aqui 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 Vá! Já era Estão com vida pra caramba aqui Já vou pra ela, gente Glitch Slash Mano, é muito louco essa animação, né, velho? Olha isso Muito forte, mano, mata tudo, velho Por que essa Freya passando aí? Eu sou igual boi brabo Spirit Vou usar essa habilidade, mano, aqui um pouco Glitch Slash? Ahn... então Dead Boost Third Shirt Qual que era, gente? Oracle, né? Vambora Vamo usar aquele Glitch Slash, né? Mas, ó... Mas você viu a diferença, mano? Tipo, não mata em um golpe só O Glitch Slash Acho que é por conta da arma, mano Do Hawkeye, tipo, é a mais forte já, tá ligado? Deixe-nos ir juntos para derrotar os inimigos Vamo, peraí, velho Vamo usar um Light Lance aqui, velho Que esses bichos são muito chatos, mano O que é que eu vou usar? É, tá ligado É, tá ligado É, tá ligado É, tá ligado Ok, deixa pra mim Vamo salvar daqui, né? O que é aquele Poison ali? Eu não tô a fim de chegar perto Ué, sei lá, mas tem um Cacto ali Mais um Cacto falta só Pra eu pegar o próximo bônus Ó, aqui o que que tinha, ó? Dá pra eu ir pra... Eu vou pra cá primeiro, então Mas tá... Ai... Não quero escapar, gente 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 Tem Split Slash Nossa, mano, só assim que você mata os bichos, velho Vamos lá Tá foda essas batalhas, hein Quando ali eu vim, né? Por outro lado eu vou pro objetivo Será que eu vou entrar cá? Além de um Glint Slash Hehehe É Aí cê... Tá muito louco Aí cês vão falando Ah, mas cê tá apelando Tipo, os bichos apelam também Vou ali no meio e usa o Clash Strike Tô nem aí É nem assim, mano, mata esses bichos Sexta Fire Ok Fica 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 Chato, né, velho Meu Deus Bom, já dei aquela explorada pra cá Vamo voltar, então Ó lá o Chamber Lembra É, tipo, ali em cima se eu viesse daria aqui, tá, beleza Alá o Chamber Quebra 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 Nossa senhora, eu precisava disso minha filha? Ah esses negócios eles ficam indo e sumindo, ó Vambora Vamo lá Vai ser tipo um Benevolon meio do... Veneno, coisa assim, vai ser muito chato mano Sai, sai Deixa a mágica fluir através de mim! Isso deve fazer um exercício! É hora de levantar! Ah, estou apenas começando! Vamos! Vem! 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 Ok, deixe isso comigo! Vem! 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 Eu não vou cair! O que? Você vai trabalhar juntos, todos! Eu não vou cair! O que? O que? Eu não vou cair! Nossa Senhora! Só Mersault! A outra tá envenenada aqui! Vamos lá! Pega-se! Ok, deixe-la comigo! Pega-se! Vamos lá! Deixe-nos trabalhar juntos para destruir o inimigo! Não! Não! Vamos lá! A próxima batalha... Eu vou chegar usando com tudo já, mano! Giant Slash! Que louco, mano! É fio, até daí! Aqui! Muito bem! O que está acontecendo? Entendi! Estou envenenado? Estou! Deixa-me! Ok, deixe-me! Opa, por aqui errado. É por aqui mesmo, né? Só aquela Light Lens pra matar tudo já. Mano, esse ataque é muito louco, mano. Ok, deixa pra mim. 3.700 Tukri. Então... Só ver o que tem aqui e dá aquela salvada, né? Marota. Stardust Herb. Mano, a música até parou, velho. Vai ser o Beneveldon mais forte esse até agora, velho. Certeza, porque os bichos são mais fortes. Opa. Vamo lá enfrentar esse Beneveldon. Vem comigo. Ih, rapaz, que que é isso? Vamo lá, vai fazer o quê? Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Que é isso, cara? Caramba. Usar um Split Slash tá aqui já né? Essa barreira precisa ir, mas não há outro caminho. Tá sem efeito. Fogo? Fraqueza. Fala um fogo então. Vamos apelar no fogo aqui. Beleza, ele não apanha. Não pode correr. Fogo! 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 Durant, sai daí, cara. É Burra e Durant. Que é isso, merda? Cadê o Durant? Nossa senhora, tá nesse clinch slash na orelha. Nossa senhora! Cadê o Durant? Nossa senhora, sai daí, Durant. Nossa senhora, sai daí. Clique em mim, cobre-se. Você e o que? Dá aquela curada. Agora vai recuperar um pouco de mana. Os dois, mano. Os dois, mano. Tem uma freia aqui, mano. Tem uma freia aqui, mano. Tem uma freia aqui, mano. Vamo ver o que vira. Vamo ver o que vira. Ah, bateu 900 e pouco o bagulho. Bateu uma ponte, velho. Vai lá, mano. Milão, velho. Vamo ver o que vira. Não, não. Não, não. Eu chamo a freia aqui. Vou chamar a freia aqui, tudo da hora. Ok, deixa ela. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Ok, deixa ela comigo. Vamo ver. Eu vou te destruir. Ah, usei errado. Como é que ela lia? Vamo ver. Poa, menos uma. Nossa senhora. A freia destruiu agora. Vamo ver. Vai, vai. Ai! Light Lens. Vamo lá, desce a lenha. Nossa senhora que dor! Mas... Minha vida tá meio feia também. Acho que vou usar um chocolate. Vou botar a petrificada ali, mano. Guarda aí, rapaz. Aí, bate, bate, bate. Essa é a lenha. Nossa que freia linda, mano. Eu vou precisar me curar, mano. Aqui! Isso deveria fazer! Aqui! Fogo! Eu vou... Isso deveria fazer! Não! Vou usar um negócio de mana nela, mano. A freia bate muito, velho. Você sai! Ai! Ah, mano. Que mentira! Eles deveriam fazer! Acabou, mano, meus negócios. Que que é isso? Sei lá, vamo vazar. Que que vem! Que verdade! Se o que você quer fazer! Vai! Vamo. Pera o Hawkeye. Vai! Vamos! Vamos! Vá, vá, vá. Supurei muito ali, parei certinho, velho. Menos uma mão. Já era, Clint Slash. Oh, pê! Que louco, velho! Já tinha esse boss, mano. É que eu já tô com uns combos muito loucos, velho. Nossa, que animal, velho. Falta um só, hein. 13k de XP. Tô falta um, mano. Benevodon da escuridão. Mas a gente não sabe onde tá a pedra da escuridão. Nós não podemos deixar o Benevodon alone. Ou é só vai ter mais pa... Oh! Eu não sabia que aquele mercante Josephine mencione um lugar chamado PEDA. Um bom equipamento. Tô uma salvada, né, cara? Depois eu venho explorar aqui, Molibir Moors. PEDA. PEDA. A cidade antiga capitalista. É do sul da Ilha Bucca, certo? Primeiro, nós devemos entrar em nossas armas. Depois, nós devemos perguntar as pessoas que encontramos em PEDA por informações. Então tem que ir em PEDA ali. Eles podem nos contar sobre a escuridão. Vamos dar uma dormida aqui, né? Que cara é de graça mesmo. Ah, vamos ver os itens aqui. Nossa, tem um monte. Vamos ver o que vem de bom. Ó, na armor veio um negócio legal. Mystic Ward, um escudo. Hum, veio uns equipamentos legais, hein? Vai ver o 4, meu pote. Dropa mais itens agora. Vamos ver se vem alguma coisa legal aqui no gold. Colate, Miracook. Ah, Mystic Ward é um escudo. Legal, cara. Ah, essa seed agora, tipo, eu não preciso mais, né, de interrogação. Já tô, tipo... Knight Tego. Ah, tipo, acho que eu já consigo virar todos, mas, tipo... Eu já meio que virei já. Bem-vindo! Vamos lá dar uma dormida, salvar, né? Domina Time, Gnome Day. Vamos lá, mano. Agora... Nós vamos em busca do último Benevodon. E aí... Só Deus sabe o que vai acontecer depois. Vem embora comigo nessa gameplay. Eu... Vamos lá. Vamos lá. Tchau!